Pois é galera, o Minecraft brasileiro teve a sua produção interrompida, eu estou falando de Wonderbox, um jogo que foi desenvolvido pela Kiris Game Studio, antigo estúdio do Rio Grande do Sul, que foi recentemente adquirido pela Epic Games Store, uma gigante norte-americana. Muita gente comemorou a aquisição no mercado brasileiro e eis que uma das IPs originais desse estúdio já está sendo perdida, um jogo que foi anunciado, lançado há dois anos. Vamos ver juntos, ele estava disponível para a Apple Arcade. In this ever-expanding game, you play endless adventures, embark on an amazing journey full of daring challenges, from gorgeous castles to fiery pits, wherever you go, you'll need to use your tools to overcome many perils. Be a box hero! Set your imagination free as you choose your style, gender, origin, and species. And then, play with friends, gather your party, and have a blast exploring together. Beautiful worlds await you in our Epic Pocket Campaigns. Brave them all as you help villages, solve puzzles, and defeat evil overlords to get the heart of adventure. Then, create like a pro, apply everything you've learned, and craft your dream level. And share it, so everyone can join in and have fun with your masterpiece. Wonderful, isn't it? This is Wonderbox. Play now on Apple Arcade. Muito interessante, jogo disponível para a Apple Arcade, infelizmente ele vai ser descontinuado, meus queridos, minhas queridas. A gente vai ler a notícia também a respeito disso, no dia 4 de abril de 2024. Uma notícia muito triste, na verdade, gente. Um exemplo aí de como o excesso, na verdade, do mercado gringo, da dependência, na verdade, do exterior. É importante, sim, que agentes internacionais estejam no nosso mercado. Mas a Akiris, por exemplo, era uma empresa, na verdade, gigantesca. É uma empresa que expressava muito, na verdade, das propriedades intelectuais nacionais. Nós produzimos, através da Akiris, um dos principais jogos de corrida do mundo, retrô, que é Horizon Chase. E nós tínhamos o Wonderbox. O Wonderbox, ele é algo entre o Super Mario Maker, né, que tá muito óbvio a questão, e Minecraft. Minecraft, que foi o maior fenômeno, nasceu indie e se transformou num jogo gigantesco, numa indústria, na verdade, de produtores de conteúdo, que nós temos o Felipe Neto, tivemos o Monark lá atrás, e, enfim, de brasileiros e gringos produzindo esse tipo de coisa. Esse vídeo, gente, é pra falar da notícia e também é pra explicar, pra dar um alerta a respeito dessa internacionalização que nós temos no nosso mercado. Eu tô com medo sério que um jogo grande, como é Horizon Chase 2, por exemplo, se perca pra que a estrutura antiga da Akiris, como aconteceu com a South Logic, quando ela foi adquirida pela Ubisoft, seja engolida pela empresa gringa e a gente não tenha mais propriedades nacionais, propriedades brasileiras, como essa que a gente tá vendo na tela. Horizon Chase é um jogo de corrida que eu mais gosto de jogar, inclusive, e a gente corre o risco de perder, porque, óbvio, a Epic vai priorizar Fortnite, vai priorizar produções que são muito mais lucrativas pra sua estrutura. Esse é o problema de você vender uma empresa nacional pra um capital gringo. Esse é o problema do mercado brasileiro só pensar em exportação. Não que não tenha que pensar em exportação. Veja bem, eu não sou contra isso. Ninguém é contra isso. Mas nós temos que pensar num ecossistema de consumo nacional que possa, inclusive, impulsionar as propriedades brasileiras pra irem pro exterior. A gente tem que fazer uma discussão séria sobre isso, gente. Tem que fazer uma discussão madura sobre isso. Tem que fazer uma discussão que realmente entre dentro desses detalhes. Vamos, então, pra notícia. Aqui, vamos abordar essa notícia que é muito importante, que é muito interessante. E vamos ficar alertas, tá, queridos? Eu postei lá no Drops de Jogos. Não esquece, like aqui no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, manda pro máximo de pessoas que você puder acompanhar. E vamos, então, pra notícia. Wonderbox, jogo brasileiro originalmente desenvolvido pela Kiris, comprada pela Epic, será descontinuado. Será descontinuado no mês de abril. Aí tem um anúncio em inglês aqui. Queridos jogadores, nós estamos terminando o suporte de Wonderbox, e ele não estará mais jogável ou disponível para a Apple Arcade depois do dia 4 de abril. Nós queremos agradecer a todos que gostaram dessa aventura com todos nós. Wonderbox, The Adventure Maker. O que é irônico, né? A Kiris sempre teve uma presença muito grande de mídia no Brasil. E quando a aquisição foi feita pela Epic, ela foi comemorada. A Kiris teve sempre uma boa relação com jornalistas. Nós conhecemos a sede da empresa deles lá. É muito importante o trabalho que eles fazem. E, no entanto, o comunicado final, ele foi colocado totalmente em inglês, né, queridos? Em inglês, esse comunicado foi colocado. Então, é sintomático de como essa decisão foi tomada, né? Aí eu escrevi a nota aqui para a gente ver juntos. O jogo indie brasileiro Wonderbox, The Adventure Maker, originalmente desenvolvido pela Kiris, comprada pela Epic e que se tornou a Epic Games Brasil, para reforçar Fortnite aqui, será descontinuado em 4 de abril de 2024. O anúncio foi dado hoje. O jogo de ação e aventura foi lançado para a Apple Arcade e não chegou para outras plataformas. A nossa torcida é que, talvez, esse jogo depois seja lançado para outras plataformas. E eu vou explicar o porquê. Tem aqui o trailer, né, que a gente postou. Vamos seguindo aqui para a gente ver a notícia. Eu estava com a minha tela aqui na tela, mas eu estava rolando enquanto isso. Vamos lembrar. Em 19 de abril de 2023, após quase duas décadas de história, a Kiris estava com 16 anos. Depois da vinda da Ubisoft ao Brasil, a empresa brasileira Kiris, do Rio Grande do Sul, foi comprada pela Epic e tornou-se Epic Games Brasil. Na época, muitos ficaram esperançosos com a participação de um gigante americano no país. A Epic compete com a Valve, a dona do Steam. Hoje estamos com medo de perder as nossas propriedades intelectuais brasileiras. A Epic vai acabar com a franquia Horizon Chase. Estamos diante da nova South Logic a ver. Ironia das ironias, o anúncio do jogo descontinuado foi apenas em inglês e não teve release para a imprensa. Só vamos relembrar como é que foi o anúncio dessa compra e alguns detalhes, porque a gente tem o link aqui nesta matéria. E não esquece, gente, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, que é importante para a gente manter aqui o nosso Drops de Jogos e vamos fazer uma reflexão importante sobre o nosso mercado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Lá em 18 de abril de 2019 de abril de 2023, a empresa brasileira Kiris é comprada pela Epic e torna-se a Epic Games Brasil. A aquisição da empresa brasileira The Games. Aí tem a Kiris aqui, 2007, 2023, 16 anos, comprada pela Epic Games. Após quase duas décadas de história, depois da vinda da Ubisoft ao Brasil, a empresa brasileira Kiris, do Rio Grande do Sul, foi comprada pela Epic e torna-se a Epic Games Brasil. A dona de Fortnite está disputando grandes mercados no mundo, rivalizando inclusive com a Valve, a dona do Steam, a aquisição prova mais entrada internacional no mercado brasileiro. O anúncio foi realizado no Twitter oficial. Temos o prazer de anunciar que após 16 anos de trabalho duro e jogos memoráveis lançados, a Kiris está se juntando com a Epic para se tornar a Epic Games Brasil. Mais informações tem o release oficial. E aí a gente teve esse anúncio que ocorreu e o medo que alguns de nós tivemos, lembrando como foi a SouthLogic. A SouthLogic era uma empresa brasileira, veio a Ubisoft, foi ocupando aos pouquinhos e a empresa brasileira simplesmente desapareceu. E aí tem um anúncio oficial que saiu na época, que nós também trouxemos aí o link. A Kiris está se juntando à Epic e se tornando a Epic Games Brasil. Aí tem a imagem aqui do novo logo. E aí na época estamos anunciando que o estúdio de jogos brasileiro a Kiris está se juntando à Epic Games. Essa aquisição se baseia em um investimento que a Epic fez na Kiris no início de 2022. Nenhum dos valores foi divulgado, tá gente? Os investimentos ficaram em sigilo. A equipe da Kiris será a base da Epic Games Brasil. Primeiro estúdio da Epic na América Latina. Fundada em 2007, a Kiris é mais conhecida por seus títulos premiados, incluindo Wonder Box e a franquia Horizon Chase. Com sede na cidade de Porto Alegre, a equipe de desenvolvedores da Kiris se unirá à Epic Games para criar conteúdo e experiências sociais inovadoras dentro do Fortnite. Ou seja, em release oficial, já foi dito aqui o que eles queriam fazer. Eles queriam uma subsidiária porque, gente, não esqueçam, por que o americano vem comprar a empresa brasileira? Olha, 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 o real vale 5 dólares. Desculpa, 1 dólar vale 5 reais, ao contrário. 1 dólar vale 5 reais. O dólar no Brasil é mais valioso. A mão de obra brasileira é mais barata. Você pega um estúdio de gente talentosa, de gente que poderia estar fazendo jogo autoral e bota os caras para fazer trampo de Fortnite. Vocês entenderam a gravidade do negócio? Nada contra quem joga Fortnite. Não tenho nada contra o jogo Fortnite. Tenho nada contra. Inclusive, acho até legal. Mas só fazer Fortnite, gente, quando é que o Brasil vai ter suas próprias propriedades intelectuais? Quando? Me expliquem, quando? Quando? Vão ficar sempre atendendo gringo? É essa a ideia? É muito complicado isso aqui. A adesão da Epic Games baseia-se no nosso sucesso na criação de jogos memoráveis, incluindo Wonderbox, Horizon Chase e Looney Tunes World of Mayhem, que continuaremos a operar. Estamos muito satisfeitos. Na época, eles diziam que eu ia continuar a operar. Estamos muito satisfeitos em aproveitar a nossa experiência no uso da Unreal Engine, no desenvolvimento de jogos para contribuir para o futuro de Fortnite, disse Maurício Longoni, CEO da Akiris e hoje diretor de estúdio da Epic Games Brasil. A Akiris está na vanguarda do desenvolvimento de jogos do Brasil e na América Latina e fazer parte da Epic Games destacará os desenvolvedores da nossa região para toda a indústria. Vimos em primeira mão os talentos impressionantes da equipe da Akiris na criação de jogos inovadores que atraem um apelo global e estamos entusiasmados em recebê-los na Epic Games, disse Alain Tascan, vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic Games. Com a criação da Epic Games Brasil, esperamos aproveitar o imenso talento que a região tem a oferecer e estabelecer a nossa presença na América Latina. A Akiris junta-se à Epic para tornar-se a Epic Games Brasil. Estamos anunciando hoje que o estúdio de desenvolvimento de jogos da Akiris está se unindo à Epic Games. Essa aquisição dá sequência ao investimento que a Akiris recebeu no início de 2022. O tempo da Akiris será o alicerce da Epic Games Brasil, o primeiro estúdio Epic da América Latina. Fundado em 2007, a Akiris é famosa por seus títulos premiados, incluindo Wonderbox e a franquia Horizon Chase. Com sede na cidade de Porto Alegre, uma talentosa equipe de desenvolvedores da Akiris unirá à Epic Games para criar um conteúdo inovador e experiências sociais dentro do Fortnite. Nos unir à Epic Games é uma continuação do nosso sucesso para criar jogos memoráveis, que inclui Wonderbox, Horizon Chase 2, Looney Tunes, World of Mayhem, que continuaremos operando. Estamos muito felizes em usar a nossa experiência com o uso de Unreal Engine no desenvolvimento de jogos para contribuir para o futuro de Fortnite, disse o Maurício Longoni. Vimos em primeira mão o enorme talento da equipe da Akiris na criação de jogos inovadores que atraem um público global e estamos animadíssimos em receber todos na Epic Games, disse Alain Tascan, vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic Games. Esperamos que a criação da Epic Games Brasil nos dê acesso ao imenso talento que a região tem a oferecer e nos ajude a marcar a presença na América Latina. Marcar a presença na América Latina, a Epic já está marcando e tem um componente adicional nessa mudança, tá, gente? Que é importante a gente sempre lembrar. A Epic está em disputas jurídicas com a Apple que tem a Apple Arcade que está publicando o Wonderbox. Talvez isso também esteja por trás da retirada do jogo de circulação. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, vamos ver como é que as coisas estão acontecendo, mas esse vídeo é um alerta. Nós precisamos ficar atentos, se não aos poucos nós teremos todas as empresas brasileiras ferradas porque apostaram só em investidores internacionais, em especulação, e a gente vai ter um monte de subsidiárias no Brasil e não empresas próprias, meus queridos. Isso é realmente preocupante, isso é realmente complicado, esse vídeo é um tributo ao trabalho da Quiris. Eu espero que... Muitos desenvolvedores, inclusive, estão lamentando o que aconteceu com o Wonderbox. Nós aqui do Drops de Jogos estamos preocupados porque a gente precisa também criar propriedade intelectual no Brasil, meus queridos e minhas queridas. Para fazer jus a Quiris, para fazer jus ao trabalho de todos, nós vamos rodar os trailers de muitos dos jogos deles que são fundamentais e que devem ser lembrados pelo público brasileiro. Vamos ver juntos aqui. Música 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os superchats e os membros aqui habilitados no canal do YouTube, se você for membro você ganha um curso de produção de conteúdo, meus queridos e minhas queridas era isso que eu tinha pra falar com vocês, era isso que eu tinha pra refletir com vocês, muito obrigado pelo espaço que vocês nos dão aí, nas vidas de vocês, meus queridos e minhas queridas que dão um que próspera, gente cuidem-se, cuidem dos seus até mais, tchau, tchau